Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Tivemos hoje na ONU o discurso de Bolsonaro, tivemos o discurso de Donald Trump, um praticamente complementando o outro. Um atentou a um detalhe que é importantíssimo, que eu vinha dizendo que ninguém se manifestava sobre o assunto. Venho fazendo vídeos no canal aqui contando, mostrando o que está acontecendo em outros países sobre a cristofobia, essa perseguição a cristãos que anda ocorrendo em diversos países do mundo, como Nigéria, Índia, China, entre outros, Irã, todos eles perseguem cristãos. Há cristãos pagando com sua vida, por sua fé. Então foi um ponto importantíssimo que a gente deve pontuar logo de início aqui, que o Bolsonaro falou, Donald Trump também falou em seu discurso. Muito importante isso. Temos que dar um basta. As pessoas têm que ter a liberdade de escolher a sua fé. Se ele quer ser cristão, ele tem que ser cristão com segurança. Não ser perseguido e morto por conta de sua escolha, por conta de sua fé. Isso é totalmente inaceitável em pleno 2020. Então, um ponto positivo para os dois. Antes de me aprofundar, eu queria pedir para você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa seu like, deixa seu comentário principalmente. Isso ajuda muito o engajamento do canal. É muito importante. Bolsonaro também tocou em diversos assuntos que mexeram com os brilhos da esquerda. Como, por exemplo, ele dizer que, olha, demos o auxílio de mil dólares. O pessoal da esquerda é tão anta. Quem me acompanha no Twitter vai ver que eu tive que fazer a conta passo a passo no Twitter para mostrar para esse pessoal que ele deu mil dólares. Mas ele está falando do total, que vai ser o auxílio. Não mil dólares por mês. Óbvio que ele não deu mil dólares por mês. O povo é muito burro uns e outros, como o Marcelo Freixo, como o Felipe Moura Brasil, que eu marquei, inclusive fiz questão de marcar lá no meu Twitter. O caso do Felipe Moura Brasil não é falta de inteligência, não. Ele é um cara inteligente. O problema dele foi o mau caratismo. Ele sabe da verdade, mas ele está usando o que o Bolsonaro falou para atacar o Bolsonaro. Lógico que o Bolsonaro não vai detalhar uma conta em um discurso da ONU. Olha, nós demos tanto por mês, que dá um somatório de tanto, você dividindo pela cotação do dólar, média aí da última semana, vai dar mil dólares. Não, ele não vai fazer isso em um discurso da ONU. Isso é claro. Então, o caso do Felipe Moura Brasil não é falta de inteligência, gente. É mau caratismo mesmo. Não gostei nem um pouco do tweet dele. Realmente uma decepção total com esse cara. Outro ponto que ele falou. O Brasil sofre, sim, de um conjunto de desinformações que tentam atacar o Brasil. Eu separei algumas notícias em alguns veículos para que vocês vejam o tipo de desinformação que eles fazem. Tá certo? Tudo tentando prejudicar o governo federal, acabar com a imagem do Brasil lá fora. Tá certo? Essa é a grande jogada deles. Então, eu vou pôr aí na tela. Aqui, ó. Primeira notícia, eu separei aqui, ó. Não renova a mídia. Brasil é vítima de campanha de desinformação ambiental, diz Bolsonaro. E realmente é. Vejam o que estão fazendo, toda a pressão que estão fazendo com a questão do meio ambiente no Brasil. O Brasil é o país que tem a legislação mais dura do mundo na questão ambiental. E não tolera os abusos que eles dizem que estão acontecendo aqui no Brasil. Estão fazendo uma propaganda. Olha, a Amazônia está pegando fogo. Bolsonaro está pondo fogo na Amazônia. Olha, o Pantanal está pegando fogo porque Bolsonaro colocou fogo no Pantanal. Mentira. Todos os anos isso ocorre. É uma coisa do tempo. O tempo seco já estava aí em alguns locais mais de 100 dias sem chover. A vegetação seca com o calor que faz na região, que é muito grande, acaba acontecendo aí algumas combustões espontâneas. Outros, claro, que tem o dedinho de gente aí por trás colocando fogo que é para realmente causar impacto, tá certo? Então não é 100% do fogo natural. Tem gente, sim, colocando fogo criminosamente para tentar denegrir a imagem do Brasil, tá certo? Mas o que ele falou aqui é uma verdade. É uma campanha de desinformação ambiental. Eu digo o porquê. Vamos ver aqui a notícia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez o discurso de abertura nesta terça-feira, 22, da Assembleia Geral das Organizações da Nações Unidas, a ONU. Em razão da pandemia do coronavírus, esta é a primeira vez que o encontro foi realizado por meio virtual. O discurso de Bolsonaro foi exibido em vídeo, que foi gravado na semana passada. Em um momento de críticas internacionais à política ambiental no Brasil, Bolsonaro fez uma defesa do agronegócio do país. Somos vítimas de uma das mais brutas campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal, disse Bolsonaro. O chefe do executivo enfatizou. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Somos responsáveis por apenas 3% das emissões de carbono. Bolsonaro disse ainda que as grandes queimadas do Pantanal são consequências inevitáveis da alta temperatura local. Realmente é. Para quem conhece a região, tem lugares ali que chega a fazer 46 graus, 47 graus. É muito calor, gente. Muito calor. Somado ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. É o que eu falei. A vegetação está em decomposição, está seca ali. Ela acaba pegando fogo espontaneamente. O que acontece é que tem, sim, alguns incêndios que são criminosos e propositais para tentar denegrir a imagem do Brasil. Está certo? Trump. Donald Trump chamou aqui um ponto importante. O ONU precisa responsabilizar a China por suas ações. Vou parar aqui na... Nós vamos voltar aqui, mas eu vou parar aqui nesse ponto aqui. Responsabilizar por suas ações. A China é o país que mais polui no mundo. É o país que mais emite carbono, que mais emite gases do efeito estufa. Eles são os reis da poluição. Poluem demais o planeta. Mas você não vê ninguém fazendo campanha contra a poluição que a China causa. Chega ao ponto da poluição ser tão grande que as pessoas em Pequim, por exemplo, não conseguem ver o sol nascer. O governo coloca telões para que as pessoas assistam através desses telões o sol nascer. Então você veja ao nível que chega a poluição na China. Mas você não vê Greta, não vê Leonardo DiCaprio, não vê Emmanuel Macron, nenhum desses falando nada sobre a China. Você não vê levantar um pingo sobre a China. Nada. Zero. Eles atacam quem? Atacam o Brasil, atacam os Estados Unidos e todos os países que têm governos aí que não são o tipo de governo que eles desejam. Então eles atacam. E eu vou mostrar aqui os 15 países que mais emitiram CO2 nos últimos 20 anos. Em 2018, o Brasil foi o 14º país que mais emitiu dióxido de carbono, CO2. O principal gás responsável pelo efeito estufa no mundo. Dados do Global Carbon Atlas, um esforço de diversas entidades científicas para medir as emissões do gás, mostram que o país entrou na lista dos 15 maiores emissores em 2011. Em 2013, chegou a ocupar a 11ª posição. Antes da entrada do Brasil, o México era o único representante da América Latina no grupo. O papel das emissões de CO2 nas mudanças climáticas voltou à tona durante o encontro de cerca de 200 países no COP25, Conferência do Clima da ONU, em Madrid, na Espanha. Encerrada no último domingo após dias de tensas negociações, a conferência resultou em um pacto no qual os países se comprometeram a estabelecer metas mais rígidas para a redução das emissões de CO2 e apresentar novas promessas climáticas na próxima grande conferência prevista para acontecer no ano que vem em Glasgow, na Escócia. Vamos parar aqui. Olha a lista. O Brasil foi o 14º. Um país com a dimensão que a gente tem e é apenas o 14º maior poluente do mundo. Então vocês vejam que começam aí a cair as falácias desse povo que ataca o governo do Brasil. O Brasil, cerca de 27% do território nacional é usado na agropecuária, seja para a criação de gado, seja para a plantação. 27% do território. 66% do nosso território está preservado com sua mata nativa. 66%. Esse 66% representa uma área maior que a Europa. Então vocês vejam que não é pouco que o Brasil preserva. O Brasil preserva muito. O Brasil faz muito no agronegócio com pouco. Muito menos que outros países. Utiliza menos território e faz muito mais. Pois nós produzimos alimento para mais de um bilhão de pessoas. Alimento suficiente para mais de um bilhão de pessoas. E ainda assim atacam o Brasil. Mas vocês repararam que os ataques foram de 2018 para cá? É, de 2018 para cá. Antes o Brasil não poluía. Antes o Brasil não tinha problemas ambientais. Antes o Brasil não desmatava. Nada disso. O Brasil não fazia nada disso. Passou a fazer em 2018. Engraçado, né? Então vocês vejam que é uma coisa orquestrada. E o discurso de Bolsonaro veio de encontro a isso. Chamou muita atenção. Agora vamos pontuar aqui o discurso de Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou na 75ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. A participação do mandatário americano se deu logo após a fala do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Responsável pela abertura do evento. Em sua explanação, Trump voltou a responsabilizar a China pela pandemia da Covid-19, que atinge o planeta. Não mentiu. Tudo que ele falou ali é a verdade. É só você buscar a retrospectiva dos fatos históricos desse ano. Que você vai encontrar o culpado pela pandemia. De acordo com ele, a ONU deveria fazer a mesma coisa. O governo chinês e a Organização Mundial da Saúde, que é controlada pela China, e realmente o é. O Tedros Adhanom é apenas um capacho do Xi Jinping. Falsamente declararam que não havia evidência de transmissão entre humanos, quando já se conhecia que se transmitia entre humanos. Depois afirmaram falsamente que as pessoas sem sintomas não poderiam espalhar a doença. A ONU precisa responsabilizar a China pelas suas ações. Ponto. Quem de vocês aí não desejaria ver o culpado por essa pandemia sendo realmente culpado por isso? Todos nós desejamos. Trump é um ser humano. Ele também deseja a mesma coisa. E ele sabe. Ele tem muito mais informações que nós. Ele sabe quem foi. Então é uma coisa que a gente precisa realmente parar e pensar. Eles fizeram o quê? O único país que cresceu durante a pandemia. A China. A pandemia surgiu na China. A China vendeu implementos hospitalares, EPIs, remédios, para o mundo inteiro. Lucrou demais com isso. Para eles foi muito vantajoso. Foi muito vantajoso essa pandemia. O mundo inteiro caiu e eles cresceram. Então vocês vejam que não é qualquer coisa. O governo chinês e a Organização Mundial da Saúde, que é controlada pela China... Ah, isso aqui eu já li, desculpa. O republicano ainda acusou a entidade de apontar o dedo para os problemas ambientais dos Estados Unidos. Estão vendo? É o que eu estou falando. Apontar o dedo para os problemas ambientais dos Estados Unidos, mas não enxergar a poluição chinesa. E realmente é. Trump ainda declarou que não aceitará os abusos comerciais praticados pela China durante décadas. E ele está certo. Ele precisa defender o país dele. Ele precisa defender o comércio do país dele. Os empregos, os salários. Tudo isso ele precisa fazer. Se a ONU quiser ser uma organização eficiente, precisa focar nos problemas reais do mundo. Porque ela está focando no problema ambiental aqui no Brasil. Que existe. Existe. Sim, existe. É de fácil solução? Não, não é de fácil solução. É o pior do mundo? Nem de longe. Não passa nem perto de ser o pior problema do mundo. Tá certo? Se a ONU quiser ser uma organização eficiente, precisa focar nos problemas reais do mundo. Isso inclui terrorismo, opressão de mulheres, trabalho forçado que é praticado lá dentro da China, em campos de concentração, tráfico de drogas e de pessoas, perseguição religiosa e limpeza étnica de minorias, que também é praticado dentro da China, mas que o mundo se cala. E pela primeira vez está aí alguém falando, externando isso, que a gente já vem denunciando aqui no canal há algum tempo. Ao final do discurso, o presidente americano destacou o trabalho que a sua gestão está fazendo a fim de pacificar o Oriente Médio. E é de se aplaudir de pé. Ele conseguiu o que ninguém conseguiu durante muitos e muitos anos, desde a fundação de Israel. E vai conseguir mais ainda, porque há mais cerca de nove países querendo assinar um acordo de paz com Israel. E isso é bom para o mundo todo. Por quê? Você vai poder manter comércio normalmente com o mundo árabe, vai poder manter comércio com Israel, e não vai ficar um boicotando o outro. Então vai melhorar as coisas até mesmo para o Brasil aqui, e como para outros países do mundo. Ele citou acordos que foram intermediados pela Casa Branca entre Israel, Emirados Árabes e o Bahrein. Pretendemos apresentar mais acordos de paz em breve. E eu nunca estive mais otimista sobre o futuro da região. Não tem sangue na areia. Esses dias acabaram. Tá certo? Os únicos que estão se opondo aos acordos de paz. Irã, Turquia, China e Rússia. Eles querem a guerra, porque é na guerra que eles conseguem dominar, no caos. Que eles vão conseguir atingir o objetivo deles. Na paz, eles não conseguirão. Tá certo? Então eu peço que você reflita, que você passe para frente esse vídeo, compartilhe. Porque é muito importante, tá certo? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço e que continue abençoando o nosso Brasil. Obrigado, por favor. Obrigado.